Eu agirei, eu agirei, eu lembro que eu agirei Samo me levirei, eu me mudei da minha imagem Samo me levirei, eu me mudei da minha imagem Samo me levirei, eu me mudei da minha imagem Samo me levirei, eu me mudei da minha imagem A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL